Não há nada mais forte do que a luz do teu olhar Por mais que eu tente eu não consigo segurar É sem você o tempo todo do começo ao fim Ficou louco ao ver você se aproximar Ao me entregando eu não consigo evitar E basta só um beijo seu pra eu ficar assim Completamente em suas mãos Perco o domínio do meu próprio coração Quero te amar e te amar Me entregar pra essa paixão Enquanto no horário esse amor Vou vivendo, vivendo um conto de fada Te amando na madrugada Num amor sem fim Queria ter você sempre aqui Hoje em dia Que nunca acabe o desejo Quero pra sempre o seu beijo Meu coração só pra mim E com o louco ao ver você se aproximar Vou me entregando eu não consigo evitar E basta só um beijo seu pra eu ficar assim Completamente em suas mãos Perco o domínio do meu próprio coração Quero te amar e te amar Me entregar pra essa paixão Enquanto no horário esse amor Vou vivendo, vivendo um conto de fada Te amando na madrugada Num amor sem fim Queria ter você sempre aqui Hoje em dia Que nunca acabe o desejo Quero pra sempre o seu beijo Meu coração só pra mim Enquanto no horário esse amor Vou vivendo, vivendo um conto de fada Te amando na madrugada Num amor sem fim Queria ter você sempre aqui Hoje em dia Que nunca acabe o desejo Quero pra sempre o seu beijo Meu coração só pra mim Que nunca acabe o desejo Quero pra sempre o seu beijo Meu coração só pra mim Que nunca acabe o desejo Legenda Adriana Zanotto